Boa tarde, hoje eu resolvi fazer a minha voice session pra vocês. Eu resolvi fazer uma coisa diferente porque talvez muita gente não saiba como se faz uma leitura com timing. O que é timing? Timing é o texto lido dentro de um parâmetro, dentro de um espaço de tempo pré-determinado para ele encaixar no vídeo. E eu faço isso muito porque a minha participação no Boat Show, que faz a série de episódios para HBO, ela faz os filmes, primeiro original em italiano, depois distribui entre as línguas inglesa, espanhola, alemã e brasileira, português brasileiro. E fora a minha pessoa, tem mais a Andréia Donato, que também grava algumas vezes para Boat Show, e mais um outro locutor que eu não sei o nome dele, mas eu não gravo sozinho em português, não. Mas para vocês entenderem a complicação que é, eu vou fazer um pedaço de gravação curtinho, só para vocês terem uma noção de como isso funciona. Primeiro lugar, assim, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui à minha frente e como isso funciona. Eu já gravei um pedaço, até aqui, quase a metade desse episódio, mas eu quero que vocês vejam então como isso fica. Deixa eu botar o fone. Pronto, o fone está posto. Agora eu vou virar a câmera para vocês verem aqui, ó. Atenção. Aqui, estou tentando dar um jeito para que vejam o texto. Ó, acho que assim é possível de enxergar. Eu vou ler só essa primeira parte em cima e produzir para vocês verem como se faz isso. Ok, deu para ver? Agora, esse é o tablet. Agora, computador, aqui, a ferramenta mais importante é aqui, esse contador de tempo para fazer gravação temporizada no... com timing. Viram? Aqui, o painel, a distância que eu fico. Aqui, o microfone, lá, o tablet para leitura e eu me posiciono assim. Aí eu tenho a leitura e tenho o acompanhamento lá no monitor. Entendido? Agora vamos produzir. Deixa eu colocar a câmera de volta. Pronto, acho que está bem assim. Oi, está bom assim? Tá? Então tá, vamos lá. Primeiro lugar, garganta bem limpa. Um gole de água, que é muito importante a manter sempre o sistema todo hidratado. Saboreando a aguinha. Isso. Agora vamos colocar, eu vou preparar para gravar aqui. Pronto. Agora já está no ponto para gravar. E eu vou liberar a gravação e fazer a gravação desse texto que, na realidade, tem. Vai de 4h55 a 5h17. Ou seja, se fosse até 5h55, aliás, até 5h15, ele teria 20 segundos. Assim tem 22 segundos. Aí eu sempre olho assim. 15 segundos dá mais ou menos 4 linhas desse tamanho de leitura que eu faço. Como aqui é um texto que tem três e meia linhas, a minha leitura vai ter que ser mais pausada. Porque se eu for ler ligeiro, eu não vou conseguir dimensionar a minha voz dentro desse espaço de tempo que eles disponibilizaram. Ou seja, que é de 22 segundos. Então está, vamos fazer o seguinte, vamos preparar e vamos gravar. Estou preparando aqui, primeiro exercício bucal. Para ficar bem flexível. E não dar aqueles estalos normais que a gente costuma dar durante a fala. Vocês não levam a mal. Eu sou do tipo de pessoa que sempre falam com as mãos junto. Não sei se falar diferente. Ok? Vamos lá então. Preparando tudo. Aqui vai. Gravando. A bordo desse modelo não existem materiais fonoabsorventes. Não existem estofados, somente pura substância. Vocês têm noção do barulho de qualquer barco de resina, de vidro? Quando se choca com a onda, emite um som fechado seguido por uma série de vibrações. Esse barco não. Quando corta as zonas, ele faz um barulho quase metálico. Pronto. Terminou. Vamos ver quanto tempo de gravação deu isso aí. A minha leitura livre. Eu vou primeiro mostrar para vocês aqui. Eu vou virar a câmera para o computador para vocês acompanharem o processo. Está viradinho aqui. A minha gravação livre foi até 5h22. Só que eu tenho que terminar em 5h17. Como é que eu faço? Aqui, no comecinho aqui, eu entrei bastante, que era para começar em 4h55. Então, olha aqui, 4h55, 4h54, eu subo. Não está sendo tão preciso porque eu estou olhando através da câmera aqui. Deixa eu ver aqui. A tolerância não precisa ser exatamente em cima, mas eu procuro fechar o máximo. Assim, 4h55. Eu corto. Pronto. Vamos ver quanto ficou. Ficou aqui. 5h20. Tenho 3 segundos ainda para cortar. Então, eu vou começar a cortar os espaços. Deixa eu liberar aqui no retorno para vocês ouvirem como ficou a gravação. Aqui. Só não reparem que faltam agudos, porque eu fecho um pouco os agudos para não dar microfonia. Modelo, não existem materiais fonoabsorventes? Não existem estofados? Aqui dá para tirar um pedacinho, ó. Tirando. Eu vou cortando todos os espaços aqui. Claros. Sombra. Aqui, ó. Tem mais um aqui para cortar. Cortando. Cortando esse outro aqui também. Cortando. Cortando mais esse aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais para cortar. Cortando aqui. Cortando aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver enquanto terminou. Terminou em 5,18, 0,32. Eu tenho que cortar mais um pouquinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu pego a Azul. E aí o SoundForge tem aqui um programinha dentro do programa. Uma espécie de condensador. Aqui em cima. Vocês não conseguem enxergar. Talvez aqui. Eu vou tirar meio. Está vendo? Meio segundo. Nesse ponto. Com esse programinha. Que é o Time Stretch. Para ficar no tempo. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. A bordo desse modelo. Não existem materiais fonoabsorventes. Não existem estofados. Somente pura substância. Vocês têm noção do barulho de qualquer barco de resina, de vidro? Quando se choca com a onda. Emite um som fechado, seguido por uma série de vibrações. Esse barco não. Quando corta as zonas, ele faz um barulho quase metálico. Viram que ficou normal? Ok. Pronto. Agora vamos ver o tempo que sobrou aqui. No final. 5 e 17 e meio. Essa tolerância é possível. Eles permitem que tenha essa tolerância. Bom. Esse seria então um pouco. De como é fazer um trabalho com o timing. Quando a gente tem que trabalhar com o tempo dentro de uma gravação. Eu sou o Pio Ramo. Espero que tenham gostado do meu papo. E se quiserem mais, peçam. A gente está disponível. Eu não tenho problema nenhum. E ensino tudo que sei. E não guardo para mim. Valeu. Abraço. Não. Tchau.